Quando comecei a pensar em evoluir no Valorante, percebi que uma das minhas principais fraquezas no jogo era a minha mira mais trêmula que malandro tomando em quadro. Por isso, comecei a pesquisar os melhores treinos de mira para que eu pudesse evoluir nesse sentido. Foi aí onde encontrei diversas pessoas falando sobre o Wine Lab, um programa que eu ainda não havia utilizado. Mas já que eu queria evolução, resolvi me pôr um desafio de treinar por lá durante 30 dias. E após esse período, aqui estou eu para te contar como foi a minha experiência nessa plataforma. Então, vamos começar. Bom, o primeiro treino que eu fiz por lá foi um indicado pelo professor do Valorante, chamado Voltaic Valorante Warm Up, que é dividido em 4 treinos, que se repetem por 3 vezes cada um. O primeiro é um de Tracking, onde você tem que acompanhar a bolinha vermelha, enquanto dá meio que um spray nela, até que a barrinha de vida dela cabe. O segundo é um treino de velocidade para iniciantes, onde você vai ter que acertar as bolinhas que ficam se movimentando na sua tela. O terceiro também é um treino de velocidade, mas em uma área muito maior, onde você precisa acertar as bolinhas que passam. E sinceramente, esse é o lugar onde eu mais pinei na vida. E para finalizar, um treino bem maravilhoso de precisão, onde você terá que acertar as bolinhas que estão paradas, da maneira mais rápida possível. Enfim, esse é o treino, e como eu disse antes, cada uma dessas etapas se repetem por 3 vezes, fazendo você ficar no iLab por cerca de 25 minutos, que não é muito, mas para quem estava iniciando nos treinos, já era alguma coisa. E para falar a verdade, na primeira semana treinando, eu estava me sentindo um pateta. Simplesmente ficava meia hora atirando em balões, e quando chegava na partida, eu pinava era tudo. Mas como sabemos, a evolução requer um tempo. E na segunda semana, eu já comecei a sentir os efeitos do treino surgindo, pois cada vez mais eu estava focado em acertar a cabeça dos meus inimigos, o que me ajudava muito a eliminá-los. Na terceira e quarta semana, o treino já havia virado um hábito para mim, e eu simplesmente não conseguia abrir o valorante sem ir no iLab primeiro, pois eu sentia que era necessário aquecer a mira antes de ir para as partidas, e isso com certeza fazia toda a diferença para mim. Não estou dizendo que com os treinos, eu parei de pinar e passei a ter a mira do aspas. Eu continuava pinando, mas agora eu conseguia me recuperar e voltar para o game. As pinadas já não me tiltavam mais, apenas me ajudavam a perceber que eu precisava ter calma na hora de atirar, para que eu não desse aqueles sprays malucos que espalham bala para todo lado. Eu apenas precisava tentar acertar a cabeça dos meus inimigos, e pronto, teria êxito em minhas jogadas. E duas provas de que o iLab mudou minha mira por completo, se chamam Sheriff e Guardian. Cara, eu nunca havia conseguido jogar com nenhuma dessas armas, pois antes dos treinos, meus inimigos pareciam tartarugas que escondiam a cabeça, pois eu só consegui acertar eles do peito para baixo. E sinceramente, jogando com essas armas, se você não acertar a cabeça, pode começar a chorar, porque você terá que acertar ao menos três tiros para deitar seu adversário. E até que você consiga fazer isso, você já terá morrido duas vezes ao menos. E por isso, os treinos me ajudaram a evoluir muito com esses armamentos, pois eu passei a acertar a HS com muito mais facilidade, e assim, essas armas se tornaram muito úteis para mim. Pois hoje, no Echo, eu sempre tento puxar ao menos a Sheriff e segurar dois mil para o próximo round. E faço isso, pois eu sei que preciso de apenas uma bala na cara de um cyberatleta, para conseguir uma Vandal da maneira mais fácil possível, e pagando bem pouco por isso. Já a Guardian, eu sempre pego quando não consigo comprar uma Vandal ou Phantom, pois com ela, não importa a distância que seu inimigo esteja, se você acertar a bala na cabeça, vai deitar esse cyberatleta, uma bala que mata o cara, a esperança e a dignidade dele. E sinceramente, quanto mais jogo com essa arma, mais tenho vontade de usar ela, pois a Guardian estampa na minha cara, o quanto os treinos foram importantes nessa minha evolução, e também o quanto eu evoluí, depois que resolvi treinar todos os dias. E outro ponto que comecei a melhorar muito, foram nos flick shots, aquelas balas que com certeza você vai olhar e falar, ah, mas isso aí foi cagada, e eu só tenho uma coisa para te dizer. Por isso, eu te indico demais que você comece hoje a treinar no Wine Lab, mesmo que não sejam as mesmas tarefas que as minhas, só faz qualquer coisa por lá com frequência que eu te garanto que sua evolução no jogo virá com o tempo, e eu falo isso por experiência própria. Pois caso você seja novo por aqui, eu já fiz um vídeo mostrando minha enorme evolução em apenas um ato, onde o Wine Lab foi um dos principais fatores que me fizeram ter essa evolução. Por conta disso, posso te dizer que esses 30 dias de Wine Lab me levou para outro patamar como player, pois um cara que não saía do ouro, atingiu pela segunda vez o Dilma sem muitas dificuldades, e para ser sincero, isso me deixa feliz demais. E lógico, eu não parei com o Wine Lab depois desses 30 dias, pois logo após, eu fiz outro treino que até mostrei para vocês no vídeo que falo como chegarei no ascendente, mas infelizmente não consegui fazer um link que funcionasse para compartilhar com vocês. Por isso, futuramente, trarei um vídeo te mostrando como você pode criar um treino completo no Wine Lab com tudo o que você achar melhor, mas caso você queira o primeiro treino que fiz, o link está aí na descrição. Bom, e esse foi o vídeo de hoje, e eu espero que você tenha gostado. Agora me diz, Você já fez ou faz treinos nessa plataforma? Se sim, qual sua opinião sobre ela? Comenta aí, e caso você queira me assistir com a minha mirinha evoluída, me segue lá no Rochim e venha acompanhar o meu trabalho. Faço lives por lá, e os horários estão aí na descrição. Então é isso, até a próxima e valeu! Tchau, 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 tchau.